Fala rapaziada, como é que vocês estão? De boa, vim trazer mais um videozinho aqui sobre sense Deixa o likezão, se inscreve e é nóis tropa, tamo junto Se tu quer e te pede que eu trago mais um Escoço gelado, Chico Paulo Zoom Essa garota gosta só da bala Zoom Se tu batila, eu volto pra cantar meu toson E eu derrubo em mais um Se tu quer e te pede que eu trago mais um Baby, a galera vai fazer digitos na conta Eu gosto quando você me afronta e solta Baby, a galera vai fazer digitos na conta Eu gosto quando você me afronta e solta E eu saio que é um monte de ar Onde só o portão vai Só por rodado de pé Não nasce pra ser uma boa Sabe que eu tenho tão bem E você fica com essa de agamem O que eu faço do jeito que cê gosta Só não pede pra ficar Que hoje eu não posso ficar Tenho que correr atrás de man Mas quer saber de chão de rã Só entendi que eu já fui humilhado Eu dei a volta por cima e ensinei como faz isso tudo fluente Se tu quer e te pão nem na B Por isso é o lugar que cê gosta Não tá bem que cê gosta Eu dei a volta por cima e ensinei como faz isso tudo Música Música Coisas ilegais aperto na bã Joguei minha beat na Dolce & Gabbana É que ela já sentava antes de ser minha fã Música Acende esse black e deixa ela safar Chovei de nota em cima dessa rai Se ela fica por cima o tempo não passa Tô com diamante na pele Minha drake eu te fero e se teta com a gang Eu carrego o peso nas sete anos Avisa que nós dá dez anos aflame